Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius Narciso para falar com vocês hoje sobre palavras que têm a mesma escrita e têm significados e pronúncias diferentes. Chamam isso de palavras homógrafas, mas esse nome não serve para nada, o que importa é você saber usar, entender como isso funciona, do que eu estou falando. Então, eu trouxe seis palavras que a gente vai usar aqui como exemplo para vocês entenderem, ok? Então, vamos lá, primeira palavrinha, live ou live, né? Então, vamos lá, I live in São Paulo, eu moro em São Paulo, certo? E também temos, I enjoy watching football matches live, eu gosto de assistir jogo de futebol ao vivo. Então, live de live, live no Instagram é a mesma escrita, pronúncia diferente, significado diferente. Live in São Paulo, futebol matches live, ok? Segundo exemplo, bow ou bow, dependendo da situação. Então, vamos lá, primeiro exemplo. Artists take a bow after a performance. Depois da apresentação, os artistas fazem o que é uma reverência para agradecer, eles abaixam a cabecinha e bow. Bow é reverência, para agradecer. Bow. They still hunt using bow and arrow. They still hunt using bow and arrow. Eles ainda caçam using bow and arrow. Bow aqui é arco, arco e flecha. Bow and arrow. Então, aqui é bow, aqui é bow. E aqui também é bow, nesse terceiro exemplo. She's wearing a beautiful bow. Ela está usando um lindo laço, um lacinho de cabeça, sabe? Você vê no bebezinho, na criancinha ali, você fala, nossa, she's wearing a beautiful bow. Ela está usando um lacinho lindo. Então, três significados para a mesma palavra com duas pronúncias diferentes, sendo que dessas duas, uma quer dizer arco, de arco e flecha, e a outra quer dizer laço, né? Vamos lá para o terceiro exemplo. Content. What is the content of this story? Qual que é o conteúdo dessa história? Content. E aqui embaixo, she's really content with her new job. She's really content with her new job. Então, aqui é contente mesmo, de contente, content. Você vê que aqui a gente fala content, conteúdo, content, contente, content, content, content. Ok? Vamos lá para a quarta palavrinha. Contract. Ou contract. He has just signed a new contract. Ele acabou de assinar um novo contrato. Contract. Agora, can you contract your muscle? Você pode contrair o seu músculo? Can you contract your muscle? Então, contrato. Contract. Contrair. Contract. Contract. Ok? Pinta a palavrinha. Desert. He's living in the desert. Ele está morando no deserto. In the desert. Agora, to desert someone. To desert someone. É desertar, né? Desertar alguém. É abandonar essa pessoa. Então, aqui é deserto, desert. Deserto, desert. Desertar, desert. Desert, desert. Ok? Não confundir, pessoal, com isso aqui. Desert. Aqui também é a mesma coisa. Desert, desert. Só que isso aqui quer dizer sobremesa. Com dois S's, significa sobremesa. Com S só, desertar. E por último, temos tear ou tear. Que é esse aqui, ó. He's going to tear down the computer. He's going to tear down the computer. Ele vai desmanchar. Ele vai desmontar o computador. Tear down. Já esse outro tear down quer dizer rasgar. Tear down the piece of paper. Tear down the piece of paper. Rasga esse pedaço de papel. Tear down the piece of paper. E Dolores went into tears. Dolores went into tears. Dolores foi as lágrimas. Então, aqui tear está no plural tears. Dolores went into tears. Ela foi as lágrimas. Então, aqui desmanchar. He's going to tear down the computer. Desmontar. Tear down the piece of paper. Rasga. E lágrimas. Dolores went into tears. Foi as lágrimas. Então, é isso, pessoal. Seis palavras, a mesma escrita, significado diferente, pronúncias diferentes para o seu vocabulário. Tá bom? Aproveitem. Um abraço. E fiquem com Deus.